Bom dia, boa tarde, boa noite Vem com a instalação de uma serene de ré no rolinho Entendeu? Mostrando pra vocês aqui Fazer a ligação manual Que não vai ser automático conforme você joga a reversão Ela funciona, vai ser no botãozinho Fazer a ligação aqui pra vocês, mostrando Entendeu? Coisa fácil e prático Fazer, pegar esse fio aqui Ele já, ele se encontra aqui Esse aqui tem quatro pontas Porque a instalação pode ser utilizada pra outra coisa Entendeu? Duas pontas vai ser utilizado Pra fazer a instalação aí da serene de ré Entendeu? Uma vai ser positiva e a outra vai ser neutra Não precisa puxar neutro na chapa Entendeu? Pra não ter problema de interferência Valeu? Vou fazer essa ligação diretamente aqui No positivo da bateria Porque qualquer problema aqui A gente sabe que ele tá direto Valeu? Daqui a pouquinho eu volto aí A continuação aí Fala galera Mostrando aí, mostrando como tava colocada aqui o... A sirene de ré De rolo Com arame queimado já Todo enferrujado já Ela tem que ser fixada aqui Entendeu? Ou com pitilho Entendeu? Alguma coisa que não seja Arame queimado e ferrujado Olha como que a mão ficou Aí eu já passei direto aqui A piação Escotezinho Passei ele aqui por dentro Aqui Atrás Aí ele passa aqui por debaixo da cabine No meio do chassi do rolo aqui Aí ele saiu aqui Aqui na frente Saiu aqui, entendeu? Vou passar ele lá em cima Pra ele fixar Nesse interruptor aqui Ou nesse ou outro Porque eu não sei se esse aqui vai tá bom Entendeu? Tá velhinho Mas vamos ver se Dá pra recuperar Tá quebradinho aqui Vamos ver se Vai estar funcionando Entendeu? Daqui a pouco eu venho aqui Mais um pedaço do vídeo aí Mostrando aí na Ligação do positivo Negativo Entendeu? Olha aí galera Voltando com o vídeo aí Eu não encontrei O terminalzinho Pra prender aqui Na empresa aqui não tem Entendeu? Aí eu Já adaptei Já Soltei aqui Onde que segura Aqui o cabo da bateria E passei ele aqui Junto com o cabo da bateria Fixando aqui o fio O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um direto Positivo Diretamente Lá pro terminal Ligar e desligar E o terra Vai vim do chassi Vai vim por aqui Vou colocar aqui Eu também não encontrei Fetilhos Aqui na empresa Não tem fitilhos Vou colocar ele aqui Assim preso Entendeu? E o terra Eu vou estar colocando Nesse parafuso aqui Ou aqui nesse próprio Aqui Entendeu? E depois eu mostro A montagem lá Do Do conector Do botão lá De ligar e desligar Valeu? Daqui a pouquinho Eu volto aí Fala aí galera Botando continuidade No vídeo aí Mostrando mais uma partezinha Eu tinha passado o fio todinho Por baixo do painel Aí Peguei o conector Liguei O positivo Que vem da bateria E esse aqui É onde que vai sair Daqui Da chave Diretamente Para a serene de ré E o terra da serene de ré Vai ser ligado No chassi da máquina Entendeu? Eu fiz o teste aqui Liguei Não tinha fita isolante Não tinha Daqui é gambiarra Na empresa não tinha fita isolante Posso fazer Não vou gastar do meu dinheiro também Entendeu? Que meu salário Não é lá aquelas coisas não É pouco Aí o que que O que que eu fiz? Peguei fita crepe Isolamento de caminhão Aí De pintura Entendeu? Aí peguei aqui Conectou Botei a lâmpada de teste Ali atrás Ali ó Vocês vão ver Tá apagada Aí eu vou Ligo aqui ó Pega a chaveta aqui A posição que ela tá Ó Mudei ela Vou lá Lâmpada de teste Acendeu Aí você olha aqui ó Fios passando lá Positivo Vai diretamente pro terminal lá Interruptor O positivo que vem de lá pra cá Ele vem aqui Eu vou subir Ele aqui E fixar No fiozinho Positivo Que sai da seranha de ré O fio que sai da seranha de ré Vermelho e preto Não sei se vocês E quem não entende O que sai da seranha de ré Vermelho e preto Ele é terra Tá E o todo vermelho É positivo Valeu? Eu vou fazer Terminar a conexão lá A ligação E vou fazer o último Vídeozinho pra teste Valeu galera Daqui a pouco eu volto aí Valeu galera Vindo aí com a Com a última parte do vídeo aí Entendeu? Mostrando só pra vocês aí Recapitulando aí ó Foi ligado aqui O positivo Diretamente no positivo Esse fio saiu daqui No chicote Foi lá pro conector No painel Lá sai uma ponta Também Que vem pra cá Sobe e liga no positivo Nesse todo vermelho Aqui da seranha de ré Entendeu? E o preto e vermelho É ligado aqui no chassi mesmo Eu liguei no chassi aqui Isolei ele Eu fiz as conexões direitinho A fiação passou aqui por baixo Essa vermelha e preta aí Ligou lá no terminal Lá em cima No botão né E Testando agora Valeu galera Vocês gostando do vídeo aí ó Se inscreva no canal Entendeu? Não esqueça de assinar lá o sininho De notificações Porque isso aí é muito importante Valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli